Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Banco Inter, novidade do Inter, conta global, novo cartão do Inter chegou olha que cartão bonito, eu achei ele mais bonito que o próprio Platinum e o próprio Gold olha que laranja, meio vermelhado, muito bonito, o Global Account do Inter, que chique um cartão internacional para usar fora do Brasil, conta global, account do Inter, o cartão chegou e sem anuidade é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Pois é, Banco Inter, trabalhei com vários cartões na versão crédito, Gold, Platinum, Black e agora a sua conta global, account, que o Inter adquiriu, a antiga conta USEND, que virou conta global do Inter a carta de boas-vindas, o kit de boas-vindas é esse envelope, ele chega dessa forma aqui, conquiste o mundo com o Inter, cartão da sua Global Account acabou de chegar em Inter mais que um banco, super aplicativo, simplifica a sua vida conta digital gratuita, plataforma completa de investimentos, shopping, marketplace seguros, previdência, empréstimo, financiamentos, contas, PJ, MEI e muito mais Global Account, remessas internacionais com as melhores condições do mercado bem, é assim que chega pra você, é referente o cartão, né, junto aí a conta global do Inter bem, a conta global do Inter você vai abrir mediante a abertura da conta pessoa física então você é obrigado a ter uma conta pessoa física no Inter pra poder transferir o dinheiro da conta pessoa física pra conta do Inter, e da conta do Inter você pode fazer na conta global o que você achar que é interessante pra você atrás do cartão vem escrito o que? O seu nome, né, o código de segurança, o número do cartão e o contactless ele vem aqui atrás, então você vai ver que ele tá aqui nesse cantinho aqui você vai pagar por aproximação, ou também você paga inserindo o chip, né, nas maquininhas e caixas eletrônicos pra fazer saque em dinheiro e como que eu faço, Leandro, pra solicitar o cartão do Inter e abrir a conta global? eu vou explicar pra vocês você vai clicar então, você observa aqui na minha conta, que tem a opção aqui, a bandeirinha do Brasil e a bandeirinha dos Estados Unidos, que aqui no caso eu já abri a conta do Inter quando você clicar, mas caso você não tenha a conta, ele vai abrir pra você clicar em abrir a conta global aí você vai clicar em abrir a conta global após a aprovação, é muito simples, tá? é a mesma coisa que você faz pra abrir uma conta do Inter normal, tá? você vai clicar, preencher seus dados, é muito simples, algumas coisas já é automático aqui, tá? e após a abertura você vai encontrar essa imagem que vocês estão vendo carregar, cartões, investir, transferir, gift card aí você observa que ele mostra que você pode cashback com dólar disponível nas lojas dos Estados Unidos saiba como usar o cartão em qualquer lugar do mundo a conta é em dólar, mas você pode usar no mundo todo então assim, é uma conta bem top pra quem não tem um cartão de uma outra instituição financeira pra usar fora do país acaba sendo interessante porque você acaba reduzindo custos como por exemplo o IOF que aqui o crédito é 5.38, aqui é um pouquinho você vai ver que a taxa de conversão aqui é melhor do que no próprio cartão de crédito mas vale muito a pena fazer as contas, tá? o quanto você tem pra gastar e ganhar em pontos com o seu cartão de crédito além de alguns cartões que não cobram o spread o dólar praticador é o dólar do Banco Central, o P-Tax ou ainda você pega o dólar comercial, tá? então é bem interessante você fazer uma análise antes de fazer essa operação bem, você tem que ter, na hora de fazer a carga na conta global você tem que ter um saldo na conta do Inter então ele puxa da conta do Inter pra conta global, tá? por isso que eu falei que você tem que ter as duas contas e aí você vai de uma simulação, por exemplo o IOF pra mandar pra conta global do Inter nos Estados Unidos tá em 1.10, tá? é instantânea a transferência caso você queira transferir para os Estados Unidos para investimentos aí o IOF é 0,38, tá? então se você colocar quer investir o seu saldo sai da conta do Inter e ele vem direto para o investimento então você tá vendo aí a tela? a conta global account e a conta investimento nos Estados Unidos a conta account seria a conta corrente e a conta de investimentos seria para você investir em alguns fundos que tem lá nos Estados Unidos tá? na bolsa de valores com o Apex então se você clicar aqui na conta de investimento eu não tenho por enquanto vocês estão vendo aqui eu vou clicar para abrir para vocês verem como que vai aparecer para mim eu não tinha nem feito ainda pronto eu cliquei concordei com o contrato conta Inter destino conta investimento nos Estados Unidos o meu limite de câmbio é de 11.947,50 dólares então se você falar em traduzir para o real hoje mais ou menos ao dólar de 5,21 então 11.947,50 vezes 5,21 nós estamos falando de um pouquinho mais que 62 mil reais só para você entender e aí você vai clicar aqui colocar o quanto de dólar você quer e depois vai abrir para você a plataforma de investimentos para você fazer tá? se você jogar na conta global o account o meu limite de câmbio é 11.947,50 também e aí caso eu queira fazer eu posso colocar o valor que está na conta do Inter e trazer para a conta global tá certo? já em cartões quando você clicar em cartões vai abrir o cartão virtual que eu criei e o cartão físico que eu criei também que é esse que vocês estão vendo aí tá? eu posso bloquear e desbloquear o cartão no caso eu estou mostrando para você um desbloqueado que foi aquele cartão que chegou e vou bloquear também agora o cartão virtual para que você veja como que aparece os dois bloqueados vocês estão vendo a tela do vídeo aí e você pode clicar em usar o cartão em qualquer lugar do mundo então aqui ele fica mostrando para mim que eu posso usar o cartão em qualquer lugar do mundo na parte de investimentos quando você fizer a transferência para investimentos então ele abre depois para você aqui as opções que você tem para fazer investimento e também aqui na opção ele mostra que você pode carregar o valor e também eu posso resgatar o valor então você observa aqui que o mercado Nasdaq e Nas está fechado devido ao horário que eu estou gravando e aí você pode inclusive ver o extrato e ver o seu histórico de ordens que você fez aqui na sua conta de investimento com o Inter você pode ver aqui o guia de investimento e também o guia de imposto de renda com o Inter em transferir você pode transferir da sua conta eu tenho 49 dólares na conta eu posso transferir para outras contas nos Estados Unidos como também eu posso transferir para a minha própria conta do Inter então se eu quiser tirar esse dinheiro e transferir para a conta do Inter eu posso fazer eu vou mostrar para vocês aqui eu vou tirar esse 49,31 dólar 49,71 e vou transferir para a conta do Inter para que vocês vejam então transferência foi realizada com sucesso eu tive aqui um spread vamos ver o que foi me cobrado foi me cobrado o spread de 0,99 o spread é a diferença entre o valor que a instituição financeira ou casa de câmbio paga pela compra da moeda estrangeira e o valor que recebe por essa mesma moeda no momento da venda ou empréstimo dessa quantia esse valor pode variar de acordo com o horário que é a operação que está sendo realizada aqui no caso ele cobrou 0,99% a cotação do dólar 5,19 e 20 o IOF que vocês estão vendo aí de 0,97 a taxa de operação é grátis o valor efetivo foi de 5,12 reais que foi me cobrado o total caiu na minha conta 254,57 centavos então vamos dar uma olhadinha na conta do Inter para que a gente veja o que apareceu para minar então esse dinheiro já foi para a conta do Inter já já vou mostrar para vocês vamos clicar agora então no caso em GIF Card então em GIF Card eu tenho aqui a possibilidade de ter aí o GIF com cashback então por exemplo se eu usar escolher um GIF Card Amazon por exemplo eu tenho 2% de cashback no Walmart 3% na Disney Store 4% na Nike 2% então aqui eu vou ganhando cashback através dos vales é um vale presente um GIF Card Uber 5% a GAP 8% e por aí vai são muitas lojas que tem aqui mostrando algumas para vocês aí certo? bem na Medicare Airlines por exemplo 4% então às vezes vale a pena comprar aqui o GIF e você vai lá na loja por exemplo vou pegar aqui a Medicare Airlines para vocês verem se eu comprar por exemplo 500 dólares vamos pegar aqui eu não sei até quanto ele pode comprar deixa eu ver se ele deixa eu pegar mais que isso ele deixa você comprar aqui 500 dólares 500 dólares 4% então só para vamos fazer um cálculo aqui 500 dólares vezes 4% eu vou ganhar 20 dólares então seria 520 dólares que eu ganharia e pagaria 500 então às vezes vale a pena você fazer aqui comprar vários vale presentes e comprar um passagem aérea por aqui por exemplo 500 dólares vamos ver quanto seria 500 dólares vezes 5.21 seria 2.605 né 20 dólares 20 vezes 5.21 dá 100 dólares então você ganha 100 reais você ganharia 100 reais de gorjeta teoricamente aqui com esses 4% de cashback então às vezes vale a pena comprar aqui e com esse vale comprar passagem aérea se for o caso vale muito a pena você dar uma batidinha no valor da passagem aérea então só para vocês verem como seria aqui tá bom agora vamos dar uma olhadinha eu vou voltar agora clicando no Brasil e vai mostrar aqui para vocês na conta do Brasil que o dinheiro já veio na conta eu posso clicar em extrato e vocês vão ver aqui que o dinheiro já caiu na conta 255 e 57 na conta global tá então é isso que vocês vão ter junto aí com a conta do Banco Inter e a conta global do Inter juntos tá para solicitar o cartão é necessário que você tenha pelo menos aí 50 dólares na conta por isso que vocês viram que eu tinha lá um valorzinho na conta para poder pedir o cartão só que é só para ter o dinheiro na conta eles não vão usar o dinheiro para utilizar o cartão tem contas globais que você é obrigado a pagar o débito para chegar em casa a do Inter não precisa só que você precisa ter um saldo de 50 dólares na conta depois transfere para o conto do Inter paga as suas contas e fica o cartão quando você for usar quando você for usar nos Estados Unidos você depois o dinheiro na conta novamente e assim você usa o cartão de débito muito fácil simples assim para você abrir e usar a sua conta global o account do Inter com cartão de débito virtual e também cartão físico pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo vamos para o nosso abraço então Kézia Gomes um grande abraço Henrique Dias um grande abraço Deise Barbosa um grande abraço Leonardo Amorim um grande abraço para você também pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fiquem com Deus um grande abraço um grande abraço um grande abraço um grande abraço Obrigado.